Música Os entendidos, os comerciais de cerveja, dizem que o Brasil é o país do futebol e da música também. E de mil mazelas que nos assombram desde o início dos tempos. O resenha de hoje recebe o jornalista Fábio Cabral para conversarmos sobre música e futebol. Como diz a velha canção, são coisas nossas, muito nossas. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Etervaldo. Acompanhei o TV Difusora. Obrigado. E hoje a gente vai bater um papo sobre um programa só seu, né? Isso. Música Futebol Clube. Música Futebol Clube. Dá para a gente precisar, quando começa essa relação a música e futebol, futebol e música, dá para a gente ter uma ideia precisa de que foi aquele período ali, dá para datar aquele período, a gente começa essa relação no Brasil, dessas duas paixões que movem milhões e milhões que a música e futebol fazem. Não se tem uma certeza histórica, né? Mas há alguns pesquisadores que falam que data do início do século passado, ou para ser mais exato, ali em 1918, quando aconteceu um campeonato sul-americano, que na época era algo parecido com o que hoje é a Copa América, né? A competição mais importante do nosso continente de futebol, que foi disputada no Rio de Janeiro. E a final dessa competição, o campeonato sul-americano, foi um jogo entre Brasil e Uruguai, que o Brasil venceu por 1 a 0. E esse resultado, esse jogo, acabou virando música, né? Pelo Pixinguinha, que é um dos autores desse clássico 1 a 0. Então, teria sido a primeira obra musical que fala sobre futebol. Claro que, no caso, não tem uma letra específica, né? A música do Pixinguinha, ela é instrumental. Anos depois que foi dada até uma letra, além da melodia também, uma composição escrita para essa música que foi gravada. Nelson Angelo. Nelson Angelo, exatamente. Nelson Angelo que foi a figura que gravou uma letra para isso. E o gol, para os tricolores aí, apaixonados, o gol foi do Friedrich. Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai. Brasil e Uruguai. Então, seria 1 a 0, então, o marco inicial. Logo com o resultado, né? Que é uma coisa que a gente, às vezes, pode pensar, será que um resultado gera uma música, gera uma composição, né? E, nesse caso, gerou 1 a 0, né? Que não é a única, né? O Música Futebol Clube, você começa a se iniciar ele na Rádio Universidade. Isso. Há quatro anos atrás, em 2014, né? Por ali. Isso. Da Veiculação a Quatro Anos é um projeto que começou em 2012, mas ele era muito um projeto mil, né? Sim. Aí, em 2014, aproveitando a época da Copa do Mundo no Brasil, é que eu construo um diálogo com a Rádio Universidade na época para que se publicizasse essas histórias. E aí, a decisão de ir para o YouTube, de criar um canal seu, um canal no YouTube, Música Futebol Clube, como é que foi isso? Começa essa transição, né? O que você olhou aí e disse, pô, é por aqui? O que foi que houve? Desde o início, havia essa vontade de fazer algo audiovisual, né? O YouTube é uma possibilidade nova para mim. Eu tenho um contato com a televisão, já que não é desse momento, né? Já trabalhei há 15 anos, mais ou menos, na TV e pensava esse como um projeto que poderia ser trabalhado para a TV, né? Mas não é fácil você colocar ou emplacar um projeto dentro da televisão. Não basta simplesmente você querer, né? Tem que ser um sentido de desejo também de quem faz TV, de quem tem essa possibilidade. Então, eu vim amadurecendo a ideia de colocar na internet esse programa, né? E aí foram pensadas diversas possibilidades, né? Uma delas, que é a que eu ainda penso, ainda sonho muito em fazer, é de um diálogo direto com os compositores, onde você faria esse programa conversando com o Zeca, com o Jorge Benjó, com o Chico, ou mesmo com a galera que é de fora do país, né? Mas eu precisava fazer aquilo que era mais possível no primeiro momento, mais tangível, né? Então, o YouTube foi uma forma de eu conseguir materializar essa ideia de passar essas histórias também com imagens e um pouco das músicas também. Tem a questão dos direitos autorais, que a gente não pode explorar muito a música, porque ela tem um dono, ela tem uma pessoa que constrói, né? E no YouTube isso é um pouco mais complexo. Mas é uma forma também de você trabalhar o audiovisual, que é uma linguagem que eu particularmente gosto muito. O seu programa de estreia do Música Futebol Clube na internet, no YouTube, é com um craque, né? Falando de um não tão craque assim, né? Então, para os rubro-negros e flamenguistas, é a música Fio Maravilha, do Jorge Benjó, né? Que isso era Jorge Benjó. Falando de Fio, um jogador do Flamengo, né? E aí o resto da historinha você fica à vontade para contar como é que nasce Fio Maravilha e aí o que você descobriu depois dessa relação. Eu faço até a comparação no programa, para quem é mais novo, que está assistindo, que o Fio é uma espécie de obina, né? Um jogador que também passou pelo Flamengo mais recentemente, jogou no Vitória e em outros clubes, que não era um craque, né? A gente vê geralmente música para Pelé, para Zico, para Falcão, para Ronaldo, para o Rivaldo, que são jogadores que entraram na história como grandes craques, né? E o Fio não era nada disso. O Fio era um jogador comum, você não era um perna de pau, né? Eu não tive a possibilidade de vê-lo jogar, mas a história conta isso, né? E aí o Jorge Benjó, o Jorge Benjó, na época, né? Ele estava no estádio e viu um gol do Fio que não passou na televisão, né? Não tinha essa facilidade de todos os jogos serem transmitidos na época. Então, não existe um registro audiovisual desse gol, né? Mas a descrição que o Jorge Benjó vai fazendo da música do Fio dá uma dimensão de o quanto bonito foi aquele gol que o Fio fez. Foi um golaço mesmo, né? Foi um golaço, né? E o mais interessante disso tudo é que todos esses craques que têm músicas e que foram homenageados pelos compositores, nunca tiveram um problema com isso. O Fio não, né? Ele ganha uma homenagem dessa do Jorge Benjó e mesmo assim processa o Jorge Benjó, que é proibido, por exemplo, durante algum tempo de usar o apelido, né? O Fio Maravilha, né? Ele tem que utilizar o Filho Maravilha. Filho Maravilha. Porque o Fio simplesmente proibiu. Anos depois, agora recentemente, que ele disse que não, foi mal entendido, a história não é bem essa e voltava a autorizar o Benjó, o nome dele na música, né? Então foi um outro 1x0, foi um gol do Flamengo, o Flamengo e Benfica de Portugal, um gol de 1x0 com esse gol que Jorge Benjó hoje é descreve como um golaço, né? Do então Camisa Nobre do Flamengo. E aí falando de Jorge Ben, Jorge Ben, o Fábio, ele é responsável por quase uma dezena de canções sobre o tema, né? Sobre o futebol. Escreveu sobre o Filho Maravilha, que não é esse craque, mas fez música pra goleiro, pra zagueiro, pra meio campo, pra juiz. Isso aí me contava ainda há pouco, até pra dirigente de futebol. Até pra dirigente de futebol. Me conta um pouquinho dessa história do Gil aí, desse... Ainda tem um detalhe, Tevaldo, que ele escreveu um Babaraúma, que é um clássico, que a gente até hoje não sabe se existe ou não. Ele disse que viu numa turnê que ele tava na Europa, um jogador, um Babaraúma jogando, ele tava se preparando pra um show. Um meio africano, né? Isso. Mas assim, não há registros históricos de que a gente possa encontrar o nome lá do jogador que ele teria visto. Mas também é um outro clássico da música. No caso do dirigente, o Francisco Horta, que foi presidente do Fluminense durante vários mandatos, até não só esse, mas esse especificamente era da década de 70, em que ele meio que revolucionou o futebol da época, né? Por conta de utilizar de um expediente que não era tão comum até então, que era um troca-troca de jogadores, né? O nome da música do Benjó tem esse título, troca-troca. Ele cedia jogadores pra Flamengo, pra Vasco, Botafogo e pegava outros. E geralmente ele se dava bem, né? Porque, por exemplo, ele pegou do próprio Corinthians, o Rivelino, em determinado momento, do Flamengo ele trouxe o Doval. Então ele foi trazendo os jogadores pro Fluminense e enfraquecendo os seus adversários, passando outros jogadores que não eram necessariamente tão bons. Isso. E aí ele faz essa música em homenagem ao Francisco Horta, dizendo exatamente dessa novidade que ele trazia, que ele implantava, dando um certo destaque pro dirigente tricolor, ainda que o Benjó seja o Brunelho, né? Ele não é tricolor, né? Existe uma outra música também do Benjó que é muito interessante, que é o Roberto Cortaessa, que dizem que é também uma homenagem pro Roberto Rivelino. Quando ele deixou o Corinthians e foi pro Fluminense, né? E aí ele brinca assim, pois o lugar de dragão é na caverna. O dragão ali seria o Fluminense, né? Ele tá deixando o Corinthians pra ir pro Fluminense. Dizem também que tem uma relação com o futebol essa canção do Benjó. O programa não fala só de músicas que tratam de jogadores, né? Tratam do esporte, do futebol. Mas também tem composições escritas, né? Por atletas, por atletas, né? E aí isso tá no Música Futebol Clube, né? Lembra alguém, assim, né? Uns mais famosos, que a gente possa lembrar, né? Que gravaram, que cantaram, que compuseram alguma coisa? O Pelé talvez seja... O mais. Um mais, né? Não necessariamente o melhor, mas aquele que repercutiu mais. Tem disco, né? Tem disco. Foi o Elis Regina. Ele gravou duas músicas com a Elis Regina. Uma Vê Chamão e a outra, eu não recordo nesse momento o nome. Mas foram tabelinhas que a Elis teve uma humildade muito grande, né? Pra poder cantar ao lado do Pelé, porque a Elis tinha um vozeirão lindo e o Pelé meio que desafinava na música, né? Essa tabelinha foi bem complicada pra Elis, né? É, o Pelé que se deu bem nessa tabelinha, né? Se o Pelé serviu tanta gente pra fazer gol, nesse caso foi o contrário, né? Você tem o Zico. Talvez o que tenha se destacado mais do ponto de vista da qualidade é o Júnior, né? Que hoje é comentarista de TV, que foi lateral esquerdo do Flamengo, da seleção. Mas o Sócrates cantou também. Tem uma geração nova que tá cantando, o Ronaldinho Gaúcho. Gravou recentemente uma música com Wesley Sapadão também, né? E ele gosta de compor músicas. Tem uma galera mais jovem também que tá cantando. O Ricardo Oliveira, que é centroavante do Atlético Mineiro. E tem muita gente também fora, né? Tem um jogador que foi da seleção inglesa, né? O Gasconi, Paul Gasconi. Paul Gasconi. Que se envolveu em muitos problemas também extra-campo, mas que lançou disco, ficou na frente lá na parada da Inglaterra, na principal parada que é da BBC. Então existe um movimento de cantoria aí desses jogadores espalhado pelo mundo também, né? Embora não necessariamente eles brilhem tanto na música quanto no jogo, quanto no futebol. Talvez o que brilhe mais foram aqueles que não permaneceram no campo, né? Como o Julio Iglesias, por exemplo, que foi goleiro do Real Madrid, mas por conta de um acidente ele teve que abandonar a carreira de futebol e aí brilhou na música. Talvez o cantor latino com o maior destaque no mundo inteiro de todos os tempos. Mas a gente falava da pouco do Pelé, do rei Pelé. Eu falava de outro rei, mas nesse caso o rei da música, né? Que não fez show no Brasil, meio que ele jogava uma pelada, bateu uma bola com o Chico Buarque no Rio de Janeiro, né? Que foi o Bob Marley, né? Bob Marley, isso. Vamos falar uma historinha rapidinho aí pra gente, como é isso? O Bob Marley, em todo lugar que ele ia fazer show, ele levava uma equipe pra jogar futebol, né? Isso em todos os países. Só que aqui no Brasil, como ele nunca fez show, ele nunca tinha tido essa oportunidade de jogar durante uma turnê, né? Mas teve um convite do Chico Buarque, ele ficou muito amigo do Paulo César Caju na época também, por uma pelada no campo do Chico, né? O Chico tem um campo que é bastante conhecido, Politeano, que já virou até também tema de música, que ele fez um hino pra o campo dele de futebol, e o Bob Marley foi convidado, pegou um avião, veio jogar e foi embora, sem fazer show nenhum, né? E dizem que era muito bom, não sei se foi gol, mas o Bob Marley, ele tem uma estátua na Jamaica, pra você ver o quanto que era importante o futebol na vida dele, que é com uma guitarra na mão e a bola no pé, né? Então, assim, não era simplesmente um passatempo, ele gostava mesmo, né? Ele tinha time na Inglaterra, que era o futebol que ele acompanhava mais, da Jamaica, ou mesmo quando passeava pela Europa, era uma pessoa que gostava muito da bola, né? Tem uma identidade muito aqui com a cultura do reggae, no Maranhão, e era um cara que também gostava muito de futebol, mesmo sem ter feito jamais um show aqui. Tenho os programas, né? Eu gosto de todos eles, e de boa parte, quem já passou por ali, que você já abordou, já contou a história, então também a lista de quem eu gosto, enquanto músico, enquanto jogador de futebol, enfim. Mas o Luiz Gonzaga é impagável, né? Luiz Gonzaga, o Siri jogando bola, entendeu? Me conta a história do Gonzaga. Interessante é saber de onde ele tirou essa ideia, né? A primeira vez que eu escuto essa música, é você pensar no Siri jogando bola, o Siri anda pro lado, né? Então, assim, é um jogo que se fosse uma música e resultado seria 0x0, né? Ninguém vai atacar pra lado nenhum, né? Vão jogar um pro lado do outro, né? Então, essa criação do Gonzaga, eu acho que é uma pegada a mais de brincar com a própria história da bola, né? É um pouco diferente daquilo que é o Chico, daquilo que é o Jorge Benjó, que são aspectos mais históricos, né? No caso do Siri jogando bola, eu acho que é mais uma grande brincadeira que ele acaba fazendo. Se a gente, e aí, se Gonzaga fosse vivo, né? Tem muito time jogando igual o Siri, aí, né? Ah, tem, tem. Tocca pro lado e tal. Tem. E talvez hoje ele também, né, colocasse o caranguejo nesse time, porque tem... Jogando pra trás também. Jogando pra trás também, tá demais, né? Tem times que adoram esse aspecto mais defensivo, né? Hoje em dia, a gente tava falando de jogadores e pessoas que cantam, eu me lembrei do Mourinho, que é um treinador de futebol que joga de uma forma bem defensiva, né? Acho que o Mourinho é adepto desse jogo do Siri. Do jogo do Siri, né? E ele tem música, o Mourinho também, viu? É, pra mostrar como isso não é só no Brasil, também em Portugal. Mas o Gonzaga, ele é impagável nisso e tanto pelo nome dele, foi convidado pra fazer hino de estádio, ele tem outras canções que acabam relacionando com o futebol também. A gente começou o resenha falando do 1x0 do Pixinguinha, né? E agora eu vou te trazer um, né? Um a um do Jax do Pandeiro, né? Jax do Pandeiro. O Jax do Pandeiro, que também é um... O Jax do Pandeiro, talvez assim, se tem o Benjor, que é o Pelé, o Jax do Pandeiro, talvez seja o Garrincha. Porque ele cantou também muita música sobre futebol, né? Ele, torcedor do Flamengo, ele cantou umas duas, três músicas sobre o Flamengo, por exemplo. Também tem uma música sobre o Rei Pelé. E essa música do 1x1, que é um clássico, que foi depois de muito tempo, na década de 80, regravada pelo Paralamas do Sucesso, que fala um pouco disso, né? E o próprio refrão da música, eu não sei se você lembra dele, cantado pelo Paralamas e pelo Jax do Pandeiro, também tem uma alusão ao Flamengo, que ele fala do... É encarnado preto e branco, é encarnado branco, é encarnado preto e branco. Então, assim, falando um pouco daquilo que são as cores, do time do Flamengo, no caso, né? Vamos falar de um cara que... além de cantor e tal, mas compôs aí para quase todos os grandes do Rio, né? Chamar os grandes do Rio. Lamartine Babbo, que fez o hino de quase todos. Tem umas historinhas muito legais do Lamartine, né? Diz aí pra gente como é que é. Então, o Lamartine, eu costumo falar que se houvesse um campeonato de hinos de futebol, não tinha dúvida de que o Lamartine seria campeão. Porque só ele escreveu oito hinos de clubes de futebol, né? Dos quatro grandes do Rio de Janeiro, ele escreveu o hino do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo e do Vasco. E também escreveu o hino do São Cristóvão, escreveu o hino do América, escreveu o hino do Bangu e do Olaria, né? Pra você ter uma ideia da quantidade de hinos. Isso tudo a partir de um concurso, né? Que foi lançado por uma rádio do Rio de Janeiro. Ele se comprometeu e escreveu todos esses hinos. Sendo que aquele que é considerado o mais bonito, não necessariamente é um dos quatro grandes times do Rio de Janeiro, mas é justamente daquele que é o time do coração do Lamartine, que é o América, né? E esse hino, no entanto, também tem uma certa polêmica com ele, porque se você perceber a melodia do hino do América, você vai, a partir de pesquisas históricas que foram mostradas por especialistas na música, achar músicas muito parecidas, né? Tanto uma música americana, que é uma homenagem a remadores, chamada o Row, 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 quanto um hino de um clube de rugby da Nova Zelândia, onde o Lamartine teria bebido nessa fonte para poder construir, pelo menos, a melodia do hino do América, né? Algumas pessoas falam, literalmente, que teria sido um plágio. Ele morreu sem dizer que seria necessariamente, teria plagiado essa música, né? Mas é muito parecido. A melodia, se você tiver a oportunidade de ouvir dessas duas músicas, você vai perceber que tem, pelo menos, uma inspiração. O América, que é o segundo time de boa parte daqueles torcedores no Rio de Janeiro, que tem, né, o Próximo Flamengo, o Próximo Flamengo, o Próximo Flamengo, o Botafogo. Tem o Ameriquinha. O segundo time. O Resenha fez uma seleção aqui, né? São cinco músicas, vamos ver se dá. E aí eu vou te colocar a música e a gente vai comentando um pouquinho sobre isso, né? Vamos. Então, a primeira do Resenha, aqui é o Pânico de Futebol, do Milton e do Fernando Branche, né? Simonal cantou, uma canção fabulosa. Fabulosa. O Simoninha, filho dele também cantou, o próprio Milton. E é uma canção que é bem interessante porque ela também tem que ser lida ou ouvida dentro de um contexto, né? E era um contexto onde se falava muito da alienação, se falava muito da não possibilidade de comentar sobre outras histórias, mas ter que sempre obedecer uma pauta que era ditada por um regime. E ela tem muito esse sentido, essa música do Fernando Branche e do Milton Nascimento. Acho uma música que está dentro também das minhas cinco por essa importância histórica. Então, a outra música do Resenha, vou falar aqui de outro tricolor, acho que o Flamengo Fluminense dominando o programa, não sei porquê também. Uma coincidência, né? Uma coincidência, né? Mas, futebol, Chico Buarque. É uma música que fala da magia de jogar bola e assim, que eu acho fantástico, termina com um craque de bola, um craque de bola maranhense de Codó, um canhoteiro. Canhoteiro. O Chico que era um fã do pagão, né? Um jogador que jogou no Santos junto com o Pelé. O Chico não era necessariamente, o Pelé não era o ídolo do Chico necessariamente, mas o pagão. Mas terminar com o canhoteiro é algo que muitos maranhenses talvez desconheçam, né? Ainda que recentemente o próprio Zé Cabaleiro tenha gravado com o Fagner uma música sobre esse jogador, mas da importância histórica do que foi o canhoteiro para o futebol, né? Muitos dizem, quem acompanhou o canhoteiro na época, que o canhoteiro era o que o Garrincha fazia na direita, né? Ele jogava tanta bola quanto o Garrincha. Só que o Garrincha, é claro, foi marcado por duas conquistas de Copa do Mundo. O canhoteiro também teria essa mesma importância, só que jogando do outro lado do campo. A minha terceira tem uma coisa a ver com o meu pai, o Sr. Tevaldo. O Flamenguista é uma música também que fala hoje de televisão, no sentido de televisão, que é um... que tá no futebol, que é o Replay. É uma música do Roberto Correio e do John Lemos, gravada pelo trio Esperança. A música, ela narra um gol fictício, tu vai cantar depois, cantar não, tu vai dizer o trechinho do negócio. Um gol fictício, tu pode ser naquela jogada pelo Flamengo. E a estrofa é muito legal, o refrão é muito legal. Que diz o quê, Fábio? Conta um pouquinho o Flamengo. Ele fala assim, é gol, que felicidade, é gol, nosso time é alegria da cidade. Ficou muito marcada também por algumas transmissões de rádio. Essa música, ela tem esse componente mesmo de quem acompanha jogo por rádio também, essa magia do rádio com o futebol, lembrar muito dessa música do Trio Esperança. Trio Esperança, que é o Replay de Esperança. Já falou, mas a gente pode voltar a repetir isso aqui, que é muito legal, porque são personagens muito interessantes. Que é filme Maravilha, né? Maravilha é quase que um hino, né? Também. É o hino dos pernas de pau. Os pernas de pau. O Benjói, acho que a Liz gravou, sabe? A Malaria Alcina gravou, também ganhou até um festival na época. Não, o Fio Maravilha, pra mim, ele tem essa conotação diferente, né? Escrever, eu brincava até no programa, escrever música pra craque, todo mundo escreve, né? Quero ver escrever música pra um perna de pau, pra um jogador comum, né? E o Fio tá nessa característica, além de ser um hit que você percebe assim, que contagia, né? Não só pela letra, mas pela melodia. Foi um hit durante muito tempo tocado em carnavais, nos shows do Benjó, sempre era uma das últimas músicas. Enfim, é uma música que tem sua relevância muito grande pra carreira do Benjó também, né? E a quinta, né? A quinta chama-se Meio de Campo, que acho que é o lugar de se pensar o jogo, de se pensar o futebol, acho que é um lugar que é todo guri. O negócio de futebol, né? Teve como líder alguém que jogou nesse lugar, que jogou nesse espaço, hoje isso é mais amplo. Então, Meio de Campo do Gilberto Gil, um samba balanço sensacional, espetacular, né? Que homenageia o Afonso, jogador craque de bola, e você vai contar o resto. O Afonso era um dos doutores da bola, né? A gente tem três doutores da bola muito conhecidos, né? Que é o Afonso, que tem música, é o Tostão, que também tem uma música, né? E o Sócrates, né? Que além de ter música pra ele, gravou música. E o Afonso tem uma história muito bonita no futebol, porque se fala muito de um jogador sérvio, que trabalhou pra liberação do seu passe, né? Mas o Afonso é o primeiro, né? Talvez no Brasil, eu tenho certeza, mas como se fala do Bosna, mais na década de 90, talvez um dos primeiros do mundo a conseguir o passe livre, não ter essa obrigação de ser vendido ou comprado por ninguém, mas definir onde você trabalha, né? Você como um jogador, hoje em dia, você sempre tá associado a um clube, um clube que detém o seu passe, te vende pra se quiser, pra quem quiser, por quanto quiser, e você não necessariamente fica com quase nada desse recurso. Às vezes, quando é um grande jogador, pode ficar com um percentual ou com o outro. O Afonso não, ele conseguiu na justiça o direito de escolher onde vai jogar, né? Então é um outro jogador que tem sua importância escolar e uma homenagem muito bonita. E o país vê a ditadura, por isso que ele vê no momento, né? E isso atrapalhou um pouco a carreira dele, né? Ele mesmo diz depois que os clubes não queriam muito ele, porque achavam que, de alguma forma, era um subversivo dentro do clube, né? Podia incitar todos os outros jogadores a pedirem o seu passe, né? E uma das fontes, até hoje, dos clubes de recurso é a questão da venda de jogadores, né? Que, nesse caso, acaba não tendo recurso. Meio de campo, além do Gilberto Gil, né? Que é autor da música, tem a Elis também, muito bacana. A Elis, que cantou, que tem uma versão lindíssima também. A Elis canta várias músicas sobre futebol, inclusive no dueto com o Pelé, como a gente conversava ainda há pouco. E, assim, tá encerrando o resenha, e a gente vai falar, a Música Futebol Clube, você vai, né? E tem uma série de programas na internet, lá no YouTube, no canal Música Futebol Clube. É muito legal de vir lá. Mas você fala, assim, de três craques da bola, três craques que pensaram o futebol, que pensam além disso. Dois estão vivos, que é o Afonsinho, que é médico, o Inglaterra dos Reis. E o Tostão, que é colunista hoje, comentarista de televisão. E o doutor Soares, quer dizer assim, jogador que, além de craque de bola, é diferente do que se vê hoje, né? Futebol, que o jogador não consegue pensar para além daquilo. das quatro linhas, né? Ele é um dos precursores e responsáveis pela democracia corintiana. Faltam jogadores assim, né? A gente chegou a ter um movimento agora há pouco, dois, três anos, de jogadores que tentaram discutir de alguma forma, fazer uma outra pauta, só que não vinha. O André, que estava esperando esse, né? Exatamente. O Alex, que parou. Alguns jogadores que encerraram a carreira muito pouco tempo e acabaram não conseguindo trazer à tona uma discussão que vai para além do campo, né? E esses três aí são especialistas nisso, juntando com o Paulo César Caju também, que eu acho que são pessoas que conseguem, de alguma forma, dialogar sobre outros temas que não seja futebol, né? Meu colega de televisão difusora e TV difusora, parabéns, boa sorte. Obrigado. Em 2019, tenha, assim, muito sucesso com o Música Futebol Clube. Eu é que agradeço, Itevaldo. E quem quiser acessar no YouTube, só colocar Música Futebol Clube, vão ver todos os programas que foram feitos em 2018, que estão sendo feitos agora em 2019, e aproveitar e comentar, que se quiser dar uma sugestão também, estamos ligados. O Renato foi por aqui. Até o próximo programa. Tchau e boa tarde a todos. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um presente de mim. Filho Maravilha, nós gostamos de você. Filho Maravilha, faz mais um presente de mim. 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 Filho Maravilha, faz mais um presente de mim.